No Tag de Volta aí, galera, vamos falar sobre uma joia promessa aí do Grêmio, que está sendo todo assessorado, né, empresariado pelo pai do Neymar. Exatamente, vamos falar como que o pai do Neymar está ajudando aí o garoto que hoje está no nosso imortal. Mas antes, galera, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Entrem no primeiro link do comentário fixado, que tem o link lá da CostV, é uma nova plataforma de vídeos, onde vocês ganham dinheiro seguindo, comentando, dando like, assistindo vídeos. Então, vai lá para me fortalecer, para me ajudar, entra ali, cara, é grátis, tu te cadastra e me segue e tudo certo. Em breve vou estar postando vários vídeos por lá, exclusivos, então vai lá e me segue, beleza? Tamo junto, bora lá então para o vídeo. Curiosidade, então, nessa terça-feira, teve uma reunião aí, onde esteve presente o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e o pai do Neymar. Onde conversaram sobre um contrato aí de Gabriel Mek, a jovem promessa do Grêmio, um meio atacante aí de 15 anos de idade. Ele fará, inclusive, 16 anos em abril, daqui a pouco, início do ano que vem. E o Grêmio já estipula já colocar o garoto para jogar na Copa São Paulo do ano que vem, a principal competição da categoria de base. Então, o Grêmio já está preparando para começar a utilizar mais o atleta, que ano que vem já terá 16 anos. É um jogador que está sendo visto, não só pelo Grêmio, mas por muitos clubes, como uma jovem promessa talentosíssima, talentosíssima. Então, o Grêmio, com a ajuda da NR Sports, né, do pai do Neymar, estiveram fazendo um contrato ali com o jogador, um acordo, né, de licenciamento e exploração de imagem. Como assim? O que é isso, Noteg? Então, seguinte, esse contrato é justamente para usar a imagem do atleta para que aí os lucros sejam repartidos em todas as partes. Então, o pai do Neymar, né, a NR Sports, ajudou aí o Grêmio a movimentar e a comandar a carreira do atleta. Isso que ele já está, ó, há tempo, né, a NR Sports já está há um tempo já assessorando o Gabriel Mac. Então, agora fizeram esse acerto, né, para ajeitar aí alguns detalhes do acordo de licenciamento e de exploração de imagem. Principalmente porque agora o garoto vai começar a ter mais visibilidade, porque ele tem possibilidade de ir para a Copa São Paulo do ano que vem. O jogador já começa, então, a ter também um aumento significativo, né, na sua condição física. Ele está treinando muito a condição física e se estipula que ano que vem ele vai de 1,71m para 1,81m. É a idade que ele começa, né, que os garotos começam a pegar forma. Então, é para ele estar maior, né, ele crescer bastante aí nesta próxima temporada e, com isso, ele vai começar a ganhar mais chances. Então, vamos ficar de olho, Gabriel Mac, uma jovem promessa do Grêmio que, com certeza, iremos ouvir falar muito. Beleza? Tamo junto, gurizada? Vim até com a camisa do Al Hilal aqui, ó, para vocês verem. Por conta do Neymar aí, que está ajudando, né, o Neymar e o pai do Neymar que estão ajudando aí a carreira do nosso jogador, Gabriel Mac. E lembrando, querem comprar uma camisa como essa ou qualquer outra camisa? Vai na ntgimports.com.br. Lá tem camisa de tudo que é time, irmão. Olha a coisa linda essa camisa, mano. Muito, muito, muito linda. Então, vai lá, mano. Garante a tua também. Qualidade lá é braba demais, mano. Braba demais. Então, tamo junto. Deixa o like, te inscreve no canal e ativa a notificação. Então, é isso aí, gurizada. Tamo junto. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.